Oi, oi pessoal! Meu nome é Luana Vicente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 12 do 6 de 2019, dia dos namorados, e eu não podia deixar de gravar. Hoje eu vou fazer uma surpresa pro meu marido, Josué. No momento ele está trabalhando, ele sai 10 horas, mas eu vou levar a reação dele pra vocês, meninas. Eu estou fazendo um bolo, e vou fazer uma agenda especial. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Olha, meninas, eu recortei uns coraçõezinhos brilhantes, pra me colar na parede, tem mais lá. Comprei umas bexigas vermelhas e transparentes, pra me poder decorar o quarto. E eu vou pendurar, sabe, as nossas fotos com fetilho, pra ficar bem bonitinho pendurado, e as bexigas coladas no teto. Eu também fiz esse ursinho com a nossa foto. E uns chocolatinhas, pra decorar. Mas, no geral, é assim que ficou, ó. Colei umas bexiguinhas, coloquei ali pra vocês. Lá que eu me deixei algumas bexigas, eu fiz a cesta pra ele. Tem a nossa foto. E o ursinho. E eu colei várias fotos. Nossas, né? No geral, foi isso, gente. Agora é só gravar a reação. Nossa! Aí sim! Que toque! Gostou? Gostei! Aí sim! Beijos dos namorados! Beijos dos namorados, meu bebê! Aí sim! Foi por isso que eu fui com a Laura na Blackout, né? Tá bexinho! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão, se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí no casalzão. Agora pense aí no casalzão. Sempre volta, sempre volta, sempre volta, sabe esses casal Nutella, que bloqueia e parar de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. 너무 fraca早ão. Tchau! 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 Tchau, tchau.